Era um sonho que nós tínhamos, né, a implantação de oncologia aqui no nosso hospital, que hoje é uma realidade, esse sonho se tornou-se realidade. E para nós é uma grande satisfação para poder atender todos os pacientes aqui do Alto Vale de Itajaí, que tinham sempre problemas de viagens, né, saída daqui para outros municípios, para Laje, Blumenau, Florianópolis, né, e transitando nessa 470 aí, que era muito difícil. Desde a manhã, às vezes até a noite, porque tinha que esperar voltar o seu transporte juntamente com os outros. Hoje, para nós, esse atendimento aqui é, ficamos muito gratos, porque esses pacientes estão aqui em casa, estão juntamente com seus familiares mais próximos, meio de transporte também são particulares, né, eles vêm, então vêm até o nosso hospital, onde que são aqui bem atendidos. E não parou nessa pandemia, nós continuamos atendendo diretamente, porque esses pacientes precisam ser atendidos, realmente ser atendidos. Nós estamos fazendo quase três anos de aniversário, agora em março, né, faz três anos que começamos. Dizer para vocês que, informar a todos, né, que nos louvam esse momento, que nesse ano que passou aí, o 2020, só para ter uma ideia, de dezembro de 2019 a dezembro de 2020, nós fizemos 619 cirurgias, das quais 158 é de Rio do Sul e o restante aqui do Alto Vale do Itajaí. É um número bastante expressivo, né, que a gente teve no ano de 2020. Para ter uma ideia só de consultas e atendimento na oncologia, foi 8.348 pessoas, das quais 2014 de Rio do Sul e o restante do Alto Vale do Itajaí. Os municípios, assim que vem depois de Rio do Sul, é Lontras, Itupuranga, Pozo Redondo, Itaió, Presente de Getúlio, né, e assim por diante, e todos os outros municípios. De quimioterapia, para ter uma ideia, tivemos 4.845 pacientes, tivemos. Desses pacientes, é 1.569 é de Rio do Sul, o restante do Alto Vale do Itajaí. Desses pacientes, foi feito 6.808 quimioterapia. Diversificada, subcutânea, intravesical, intramuscular, endivenose, que é feito nesses pacientes que precisam, né, durante o seu tratamento. É uma coisa, assim, muito boa para podermos atender essas pessoas tão necessitadas que precisam realmente, né. Então, a direção do hospital aí fica muito contente e satisfeita nesse aniversário já de três anos agora em março. Nós temos, assim, uma área bem montada, toda equipada, quando nós construímos, com todas as que precisa para uma quimioterapia e por um atendimento de oncologia. Inclusive, salas prontas que não estão funcionando, por exemplo, que é do PET-SCAN, que hoje nós estamos trabalhando em cima disso. Já fizemos a solicitação ao nosso deputado estadual, né, o deputado Milton, para encaminhar e aos outros deputados para ver se nós conseguimos o PET-SCAN nesse ano ou ano que vem. Aí nós completaríamos, assim, aquela área de atendimento da oncologia, que está tudo pronto, a área da construção está tudo pronta, a parte de onde vai o PET-SCAN está pronto, só falta realmente o aparelho.